Oi gente, acreditem ou não, parece que tem muitos brasileiros que não sabem que já estamos em 2022. Miss Minas Gerais Kids é alvo de ataques racistas por conta do seu cabelo. Pode? Ainda existe gente assim no país? Pois é, a menina super linda Maria Eduarda, de 4 anos de idade, foi eleita Miss Minas Gerais Kids 2022 e foi alvo de ataques racistas nas redes sociais. Isso não é cabelo de princesa, vamos ser sinceros, está mais para uma bruxa escrever um internauta em suas redes sociais. A mensagem foi exposta pela mãe de Duda, a massagista Adriana Barbosa, em seu perfil nas redes sociais com 30 mil seguidores no Instagram. Nas fotos, a pequena esbanja beleza com seu cabelo black power. Segundo a mãe, ataques preconceituosos contra uma criança de 4 aninhos, estou expondo porque sou mãe e isso dói na alma. Além de uma questão de preconceito, ainda tentando tirar os sonhos de uma criança, disse ela nas redes sociais. Veio um sentimento de impotência, tristeza. Fiquei pensando como um ser humano consegue ver a foto de uma criança e despertar sentimentos tão ruins de ódio, de raiva. Não vou conseguir proteger minha filha de todos os ataques que ela pode passar na vida e eu não imaginava que viriam tão cedo, falou a Adriana. Bom, a família de Adriana resolveu simplesmente postar nas redes sociais todo o ataque que a filha sofreu, mas não vai prestar boletim de ocorrência. Mas eu trago essa questão para você. 2022, será que ainda cabe no Brasil pessoas que se consideram melhor pela cor da pele, por ter nascido em um lugar diferente, por ter um sotaque diferente? Será que isso faz de nós um país de pessoas diferentes? Sim ou não? Porque eu acho que não cabe mais esse tipo de pessoa no Brasil. E você, o que acha? Curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau, tchau.